Mano, seja bem-vindo ao The Vite! Se você não conhece esse canal, muito prazer, eu sou o Caio, sou apaixonado por tênis. Se você é apaixonado por tênis também, assim como eu, já se inscreve no canal pra sempre receber a notificação aí dos vídeos que eu posto, sempre falando sobre tênis, tá certo? O vídeo de hoje então vai ser mostrando esse Proficy 6 sendo cortado no meio e a gente vai ver como que são as camadas dele, o sistema de amortecimento, como que funciona, bonitinho, tá? Dá dó de cortar um tênis? Dá! Mas só cortando que a gente vai conseguir ver como que é no meio, beleza? Então segue o vídeo, tô ansioso, ai meu Deus! Mano, que top que ficou as imagens! E olha como ficou o bichão, ó! Vou mostrar aqui, ó! Cê é louco! Que da hora esse tênis, mano! A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, ó, o EVA, né, que é o Euphoric, essa parte aqui, ó! Olha como é grossa essa camada, ó! Que da hora! Aí ela vem até a parte de trás aqui do pé mesmo, tá ligado? Só não fica a parte do calcanhar aqui com o Euphoric. Mas ela vem por toda a extensão, aqui na parte da frente é mais grossinho e aqui uma camada mais fina, mas tem o Euphoric, né? Aí a gente vê então essa camada de EVA laranja bem fina, mas bem fina de verdade. E embaixo dela, um tecido, ele é todo costuradinho, ó! Dá uma ligada! Todo costuradinho! Não sei qual que é a intenção dele, se é por conta da flexibilidade, eu não entendi muito bem por conta do que que funciona esse tecido aqui. Enfim, mas existe, né? Aí então a gente vê a camada, a primeira camada aqui da placa WAVE, a parte superior, onde tem as colunas, é uma camada bem fininha, né? Aí a gente vê que toda essa parte do meio, ela é aberta, não tem contato, a placa ela poderia puxar aqui, ó! Ela abre inteira, ó! Só tem contato a placa de cima com a placa de baixo, lá nos pilares mesmo. E aqui na parte de trás, ó, a gente vê que da hora, ó! Essa parte, ela colada na outra parte, são três partes aqui. Então essa inteiriça, aí gruda numa outra parte que é uma borracha aqui, né? Que é essa borrachinha que a gente vê aqui atrás, preta. Ó, essa borrachinha preta aqui, ela vem até aqui na parte de dentro também. E aí colada então na placa WAVE e na parte dourada. Muito show! A camada da sola, ela é bem grossa também, a gente vê aqui a parte da frente um pouco mais fina, mas é grossa. E a parte de trás, bem mais grossa, né? Que é onde tem o primeiro impacto com o calcanhar, que é onde se gasta mais a sola. A palmilha aqui, ó! A gente tem essa camada de tecido ventilável e esse EVA em azul mesmo. Não tem nada de especial. Ela continua meio firme ainda, não tanto quanto ela inteira, mas ela continua meio firme. Tá? Então eu vou deixar aqui de lado, que eu quero mostrar que é bem legal também, ó. A gente tem um tecido, que são três camadas de tecido aqui, que é com uma espuminha, muito legal. Aí tem uma camada grossa de espuma branca aqui, bem macia. Aí embaixo disso tem um tecido, vou tentar tirar aqui, ó. Ó, ela é colada num outro tecido. Um tecido bem duro assim, parece um jeans, tá ligado? Só que branco. Aí tem mais outro tecido aqui atrás, ó. Caramba, é tecido atrás de tecido, ó. E aqui atrás ele é solto. Tem mais um outro tecido também. Caramba, tem cinco camadas de tecido. Que show! Eu não esperava que fosse tudo isso de tecido aqui atrás. Tá dando pra ver direitinho? Espero que sim. Muito louco, velho! Que da hora! Aí aqui na parte da frente, a gente consegue ver bem a costura dele, ó. Uma costura bem fininha e aqui onde ficariam os dedos, tem um tecido bem de guarda-chuva, assim, tá ligado? Bem finíssimo. Pra não ficar pegando os dedos, acredito eu, nesse outro tecido que poderia machucar, talvez. Ó a costura dele pelo tênis inteiro, ó. Muito bem feita. Caramba, impressionado com esse tênis. Ó, vou pegar o outro lado aqui pra vocês verem. Ó que top! Muito show! Dá uma ligada aí, ó. Que louco, né? Eu vou comparar agora com o Vapor Max. Vou pegar o Vapor Max pra comparar o que eu cortei. No vídeo que eu cortei o Vapor Max, eu falei que provavelmente o Proficy teria várias camadas a mais. E olha a diferença. Olha como é fininha aqui a parte do Vapor Max. Olha a quantidade de liga elástica que tem no Proficy. E eu comentei isso, antes mesmo de cortar o Proficy. Que o Proficy teria muito mais camada. Legal, né? E aqui a gente consegue ver realmente a diferença. Ó, vou tentar chegar pertinho. Então, a gente tem uma camada bem fina aqui, ó. No Vapor Max. E no Proficy, uma camada bem grossa. São dois sistemas de amortecimento bem diferentes. Né? Que legal. Que da hora. Show, né gente? Muito show. Ah, e uma coisa que aconteceu, ó. A língua do Vapor Max, ela manteve aqui metade dela. A do Proficy, não. Ela estourou aqui, a gente até conseguiu ver aí. Ela estourou e ó, e veio pra cá. E a gente consegue ver também a quantidade de camada que tem na língua. Ó, tem uma espuma colada num outro tecido. Enfim. Ela ficou desse jeitinho assim, ó. Logo, a etiqueta não aconteceu nada. A etiqueta ficou aqui intacta. Que da hora. Certo? Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou assim. Muito show mesmo. Gostei das imagens. Gostei de ter visto como ele ficou. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Outra coisa. Se tiver alguma ideia de vídeo, pode comentar aqui. Pode dar uma sugestão. Que se for legal, eu vou fazer com certeza. Tá certo? Tamo junto. Agradeço por ter assistido até aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos lá no Facebook. Pra poder divulgar. Tá certo? Tamo junto. Valeu. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou.